E do lado azul, ainda indefinição... Tava tudo andando legal agora essas indefinições aí. Nós vamos explicar aqui na outra razão. Pois é, eu quero agora a sua participação, meu amigo. Você concorda com a efetivação de David como treinador do Cruzeiro para dizer sim, você vai ligar 3209-8001. Você quer o David lá? Então, sim, 3209-8001. Você acha que não? Ainda não é a hora do auxiliar técnico do Mano, do Lucha? Então você diga não pelo 3209-8002. Sim, 3209-8001. Não quer a efetivação do David, 3209-8002. Serginho, você quer ou não quer? Léo, pelo retrato que está passando aí, até pelos treinadores que estão disponíveis no mercado, eu acho que o David é uma aposta. É pouco para o Cruzeiro? É pouco. Mas não se tem treinador no mercado. Então vamos efetivar o David aí. Eu tenho que concordar por essa situação. Só por essa situação que eu concordo. Eu também acho que tem que dar oportunidade para técnicos novos, senão vai ficar a vida inteira na mão dos mesmos. Então é importante apoiar esses jovens treinadores e dar condições de trabalho para eles. Você vê, por exemplo, a enquete do Super Esporte. Acesse lá, supersport.com.br. A enquete é se você pergunta, se você aprova a efetivação do David. A enquete do Super Esporte está demonstrando, são quatro respostas lá, Sérgio. Sim, ele tem respaldo dos jogadores, conhece o time, 52%. Sim, diante da escassez no mercado, 15%. Não, falta de resultados imediatos pode prejudicar o time, 8%. E não, os que preferem o treinador mais experiente são 26%. Nós temos aí o laboratório do Campeonato Mineiro, que é feito para isso, né? E o David, gente, já mostrou que conhece de tática. Agora, eu não concordo com isso aí. Tem respaldo dos jogadores. Porque o jogador de futebol é danado. O jogador de futebol, às vezes, ele quer um treinador para falar assim, nesse, esse eu domino. Coisa que não acontece com treinadores de renome. E interessante também, é quando eles colocam um treinador novo que ganha menos do que os jogadores, o Tele Santana falava isso. Ele não admitia nenhum jogador ganhando mais do que ele, para ter moral para falar. Porque vamos pôr aqui, Leopoldo se queira. Tem moral com a gente, ele ganha muito mais. Muito mais, sim. Agora, você ganha menos que eu, a gente entra ali e apresenta o programa. Sobre o David, Serginho, eu falo que o David consertou o time tanto quanto o Mano Menezes. Quando o Luxemburgo saiu, parte do time do Cruzeiro consertava foi mão do David. A primeira partida, ele dirigiu, né? Foi contra a Ponte Preta, e o Cruzeiro venceu. E depois, alguns jogadores disseram que ele corrigiu o posicionamento dentro de campo. Então, o David está aí, tem meu apoio, David. E quanto, é quanto mais. É? É quanto muito mais você está falando. O povo cometa, né? Tá bom. Já, já tem informações, mais informações, entre e saem de jogadores nas férias, né? No Supermercado da Bola, fique ligado.